Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou de volta por aqui para relembrar vocês que já estão abertas as inscrições do Debut 2018 aqui no Sagi. As inscrições ocorrem no centro de eventos e não precisa ser associada para participar. Tanto meninas associadas como indicadas ou não associadas têm todo o direito de participar e viver esse momento junto de outras meninas. Vale lembrar que debutar é uma realização de um sonho. Então a gente espera 15 anos para esse momento chegar e agora o momento de vocês chegou. Concorram, se inscrevam, participam porque todo mês até chegar o dia especial do Baile da Debutante ocorrem eventos maravilhosos que vocês podem conhecer gente nova, criar um laço de amizade duradouro e claro, ficar ansiosos para o grande dia chegar. Acontecem aulas de danças para vocês aprenderem a dançar valsa, tem aulas de etiqueta e postura, tem altos bate-papos com pessoas muito legais e eu já estou mega ansiosa por vocês porque é um momento único na vida. E o mais bacana é que aquela dúvida de viajo, debuto, não precisa ocorrer mais porque aqui na Sojipa a gente pode fazer as duas coisas junto. Debutar com várias amigas e também viajar porque tem um final de semana dedicado só para isso, para uma viagem super bacana. Só que eu ainda não posso contar o destino, mas eu garanto que é coisa boa. Eu adorei passar esse momento aqui com vocês e para quem quer conhecer mais o meu trabalho e me acompanhar de pertinho, aproveitam e me sigam nas minhas redes sociais aqui embaixo que eu vou deixar para vocês. Então gente, não perca tempo e vem logo para o Sojipa. Um beijão enorme da Comus. E aí 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 E aí